Bem, as eleições estão se aproximando. Em quem que você vai votar? Já pensou nas razões para escolher um candidato, um partido político? Afinal, é importante para você? Hoje ainda minha esposa esteve na Vivo, escritório da Vivo, em Curitiba, e voltou contando coisas absurdas de lá. Por que a televisão não faz reportagens mostrando essas condições de atendimento de serviços públicos no Brasil, hein? É, infelizmente, quem faz a propaganda, quem paga a propaganda, decide. Ainda bem que temos a internet. Gente, nós precisamos de candidatos realmente preocupados, atentos às nossas necessidades. Não podemos continuar a reféns de cartéis, de lobbies. Mas, pô, isso não tem fim, gente. É algo que assusta a gente, porque, afinal, o que que nós queremos para o Brasil? O que que nós queremos para o Estado do Paraná? Então, nós temos que pensar bem nos nossos deputados, senadores, a própria eleição para governador é extremamente importante. É momento da gente refletir e começar a perguntar, fazer um questionário, até. Pensar no que aconteceu nesses últimos quatro anos. e por que que estamos bem ou mal, o que que está acontecendo, o que que nós gostamos ou não gostamos, quais são os serviços que nós aplaudimos, o que que precisa mudar. O voto do povo é a eleição, quer dizer, a nossa arma é o voto. Nós temos que usar de forma adequada esse poder. Ainda que, através de acordos e outras coisas, no final a gente chegue nas eleições praticamente sem grandes opções. Mas, se não podemos eleger aquele que sonhamos, que acreditamos ser o melhor, pelo menos, vamos votar no menos ruim. E, para fugir até de humilhações, de submissões, de gringo que chega aqui, para querer dizer para nós o que fazer. Nós não, nós temos que ter a cabeça no lugar, não acreditar em milagre, nós precisamos, acima de tudo, seriedade, de bom senso, que a democracia é essa chance, que é essa oportunidade, ela cria essas oportunidades de aprimoramento da nossa vida comum, do nosso dia a dia. Então, é o momento de pensar em quem vamos votar.